Pronto, quase mexendo por lá Dá um áudio também Pela última vez A janela de jogo é essa de baixo Acho que tá Eu tô aqui parada, peraí Vai ser muito difícil Como é que anda? Não se segure Como correr é F? Vem cá, meu caminho Acho que atacar é com o outro É um jogo Cadê ela? Peguei, peguei Tô tentando Qual? Ah, eu sei Eu sei, já joguei Uma vez, olha Morri Pronto Inimigo Inimigo Não confia em mim Não Eu acho que ela é muito fraca Aquele outro Aquele outro Olha aí O ataque dela Mãe 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 Dá vergonha Você sabe Você sabe O inimigo foi eliminado Eu sei Eu sei O que você deseja? Aquele outro É Que o inimigo foi eliminado É Que o inimigo foi eliminado É Não Não Eu tô Eu morri pai, eu morri, eu morri Eu vou tentar ir pro outro lado Meu pai Vou vir aqui onde tem gente da... É cliente pra cá Eu vou esperar alguém chegar Esses aqui? Eu sei Oh pai Tá falando com o celular Eu tô indo Mas eu não matei ninguém até agora, só é saudadinha Não matei não Quem matou foi outras pessoas Tem essa menina aqui Como é que eu uso esses poderes aqui? Pera aí Mas tem uma cheia de saudade aqui, dá pra ir pai Pode morrer quantas vezes? Quantas vezes quiser Ah, então tá pronto Como assim? Tem que jogar Passa um tempo aí, um minuto, dois minutos Três segundos, entendeu? Não é bom morrer não Não é braço não Pera aí Não foi eliminado Você tá perdendo Sai daí, sai daí Sai daí O B? Cadê o B? Vem voltar pra lá? Pronto. Vou andar pelo outro lado. Você quer o meio ou o lado? Ah, aqui é o meio. Eu vou... Deixa os dedos lá no canto já. Assim. E, W, E, R. Aí quando tu for atacado, já uso o quê, por exemplo? Tem um papel. Tem um papel. Tem um papel. Mas o que não fez? Vou atacar agora. Fala qualquer coisa. Vai, não. O que é isso? Não, eu não sei. A gente é muito forte. Todos não, pelo menos a maioria, né? Eu vou salar. Não vou pular não, vou pelo meio agora. Eu precisava de alguém aqui no meio. Aqui tem alguém da minha equipe. Tem um menino aqui. Eu queria isso aqui, mas... Essa planta faz o que? Podemos? É, eu vou fazer isso aqui. Eita, eita, bichinho. Dinossauri atrás de mim. Como é que eu não posso matar esses bichinhos? Eu tenho que ir atrás do povo. Porque minha equipe tá morrendo quase. A gente tá ganhando, na verdade, né? Porque... Ou não? Eu não entendi esse 8 versus 14. É pela quantidade de mortes? Ah, então nós estamos perdendo. Estamos perdendo feio, nossa. Quase metade. A torta foi destruída. Mas a gente tem que acabar com a torre. Eu vou pra minha torre aqui. Mas eu vou fazer isso. Como é que pariu? Não, mas tá bom assim. Tá bom assim. O que você deseja? Acho que é pra correr e o outro, eu não sei. Eu não sei se ela atira com o botão direito ou com a esquerda, eu acho que é com a esquerda. É com a esquerda, não sei. Ela mata muito rápido, a personagem que eu peguei também é muito ruim. Deve ter alguns com os poderes melhores. Ah, pelo menos a gente avançou um pouquinho, a diferença é de 5 vitórias. Não sei se é morte, não sei, eu vou vendo o que eu não tenho. O que é isso? O que é isso no chão? Não dá tempo não, já foi. Acho que era na minha equipe. Tá longe da metade ainda. A nossa já foi destruída? Não, não, não. Já olhei, já olhei. Ui, 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 ui. Eu esqueci. Ah, tem que esperar 9 e 8. Ah, então a vitória é morte mesmo? É. Ah, então. Ahn. Ahn. Ah, eu sei. Tem que destruir tudo isso aqui. Esse aqui, né? Esse aqui não. É mais do meio, eu acho. Não, é aquele ali mesmo. Eu vou pelo lado agora. Um aliado foi eliminado. Ahn. Um amigo está implacável. Neutralizado. Eu disse, ela é muito lenta. Podendo correr, ela vai andando de salto, ó. Ela podendo correr, ela vai andando de salto. Bem devagarzinho. Vai. Nossa. Ele morre não. Ele morre não. Ele morre não. Meu Deus. não pode simplesmente avançar, não. Podemos? Logo vim pra cá, pra você ver, gente. Não tem mais como. Tá 13 por 21. Por 21, não. 3 vezes 21. Tá, agora eu tenho que ir, não? Tá, agora eu tenho que ir, não? Eu vou tanto, vou tanto, vou tanto, vou tanto, vou tanto. É, Rita. Tem um cara. Tá, de tipo, mano. Espera aí, me envergonha. Meu Deus. Como assim? Acho que não deu dano, não. Acho que não deu dano nele. Deu, não. Acho que ainda foi saudade. Calma, deixa eu jogar, vai. Calma aí também, né? Calma aí também, né? Ele é... tá no level 11? É, não sei. Pode ter um nível mais alto. Isso aqui é... É o nível? Não é muito alto. Não é muito alto. Ah, deixa eu parar... Só 5 segundos agora. O que você deseja? Pense. Essa mulher é chata, viu? Meu Deus É não, é aquela É tão calma, sabe? Olha Olha, é só olhar aqui Eu olho depois Olha, olha, olha Eu vou botar esse coração aqui Não deu dano em ninguém Eu usei do coração Esse coração aqui Eu queria esse daqui, olha Eu vou nesse Não sei qual que eu vou Olha Olha, mais uma torre destruída É deles, né? Vale, eu tenho que me embarcar também Dá? Dá? Não perdi não Não, não é não É Vou escolher outro personagem Eu vi outra Eu vou pelo meio Eu cansei do lado Cadê o povo, hein? Cadê o povo da minha equipe? Cadê o povo da minha equipe? Não é não Isso eu não ouvi nenhuma Meu Deus, o que é isso? Te acumulado, te acumulado, te acumulado Ah, já usei Ah, pelo menos agora tem todos os poderes Vou matando esses aqui Oh, cara, ele tá com pouca life Ah não, tem outro que tá com risco Eu vou voltar aqui Ui, vai É, ainda não É, eu fiz Depois eu me acostumo Tem Ah Cadê a minha equipe na hora nessa? Já era, já ganharam Eu não sei Ah, ia dar, né? Claro Um dia eu chego nesse nível Olha aí O que é isso? Parece um grilo, né? Ah não Aqui, ó, no meio Eu não tenho certeza Mas eu acho que o R é como se fosse um soco Eu acho que é Eu dei um soco pra trás, mano Ui Mata? Sim Eram dois O inimigo foi eliminado Não, a gente matou os outros dois Tava vermelho Da outra equipe A gente não, eles Eu só ajudei, mas É a cadeira, pai Meu Deus Não confia em mim Não pode rir Não tô rindo do jogo Jogo é sério Você não sei jogar, mas é sério Me conte um segredo Me conte um segredo O que é que é que é que é? É Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Isso não é uma guerra não Isso é uma derrota Nossa Muito pouco 13 de diferença é muito pouco Meu Deus Não, mata não Que mata, derruba Destrói, quer dizer Vamos Não é não É não, essa aqui Ah, mas é a última Já é Até eu morrer já tem acabado Até eu morrer Até eu nascer já tem acabado É, eu sei É todo iniciante Meu Deus Vou até olhar como é que tá a situação deles Não quebramos nenhuma torre deles não Volando do céu É ruim ser derrotado O que que tem isso aqui? É equipe? Nenhum O lobo Teve uma hora que eu fui tentar matar E o mouse Tipo, esse aqui era o cara Tá passando nessa imagem De novo Eu não sei De novo Eu fui tentar matar o cara Pode ficar aqui Não, não sei Não, onde está Pode estar Acho que eu posso até fazer o seguinte Vou botar aqui Não, 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 vai começar a ganhar Daqui a algumas horas Pelo menos a partilha demora bastante Calma aí, são duas horas Aquele horário tá certo? Vou partindo pra mais de duas horas Aquele horário tá certo? Aquele horário tá certo? Fica só o jogo Mas por que áudio, sabe? Por que áudio, sabe? Tem tempo, não? Na fila Será que tem tanta pouca gente jogando que não tem ninguém que tá aí agora? É isso Aqui que não aparece Oi? Não, aquele tá aumentando, pai Aquele tá aumentando Agora muda? Foi não Teve um jogador que recusou E aí A coisa que é Open se Ó Depois O que é isso? O negócio sofre Eu queria com a pessoa mais leca Eu vou sair do fogo aqui É o do fogo ou é isso daqui? Eu do fogo Não Ai eu queria ser esse sapo aqui Eu queria ser esse sapo É um sapo aí Olha que legal Que legal esse aqui Não dá não, o cara tá ali Olha esse aqui que legal Não, acho que... Isso aqui, acho que... Não sei Eu acho que... não, não sei assim mesmo eu mudei na verdade coloquei o perfeito olha isso aqui olha isso aqui olha isso aqui, bonitinho olha isso aqui tem tempo não, ah tem, não tem não ou tem, o que é isso aqui, é o tempo? espero que seja começa não, não é o tempo não, porque saiu de 59 para 60 talvez 60 para 59 aí eu botou para 60 ah, tem isso aqui também, pai por isso que o mouse estava muito rápido é muito rápido, eu botei no verde, é mais lento ou azul, não, acho que o verde mais lento é melhor é, e como demora? ai, o que foi? vai, eu clicuei eu é o que clicuei eu ia falar, cliquei, eu falei que clicuei cadê eu aqui? o que? o que é isso? não vai não vai não, demora muito 96% pelo menos mas é bom que a partida demora também acho que já joguei com esse de fogo, né eu quero que esse aqui é muito fofinho 93% ai foi que incrível ah não, foi de ca... não, não, não eu odeio quando acontece isso eles colocaram do ao contrário entendeu? não, porque antes eu andava para cá agora eu ando para cá é, é muito ruim eu não gosto e do outro lado eu fico sei lá não é estranho dá para cá melhor ok o que é isso aqui? parece um... ah, sim não não, é porque eu cliquei no negócio desse nada de importante não, deve estar ouvindo estou tão perto olha o sapo o bicho é forte o bicho é forte um já morreu um já morreu, eu acho o Valo vai para cá não o Valo volta vou morrer, vou morrer não sei o que eu sei pelo menos que eu ia achar um pouquinho de vida já não é 5 segundos só é porque eu não vi que tinha 2 ali pensei que era só 1 eu sei, eu sei é porque eu só tenho 1 poder até agora mas deixo meu deus, que jogador lento jogador não, personagem lento misericórdia, coisa lenta ele vem trazendo fogo ele vem trazendo fogo não, não precisa de tudo isso é um jogo se eu perdi a gente começa de novo sim, mas eu quero primeiro aprender a jogar para depois aprender isso calma, aí tem muita gente aqui é melhor ir para o outro lado é, se eu morrer, eu morreu ai, desgraçado vai ficar aqui ui, quase que eu morri por que? ah tá por volta eu entendi vou usar para essa torre aqui não, vai, 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 tá certo tá faltando bem pouquinho para eu terminar tá caindo vou aumentar esse daqui agora colocaram a voz horrível preferia aquela mulher não é para entender o que os caras falam para as pessoas não, mas é porque a voz desse cara não é nem para entender não não é nem para entender não mas eu acho que ainda podia estar melhor porque a gente está perdendo eu vou esperar mas não tem ninguém aqui não só tem os pequenininhos agora vai chegar alguém que eu vi a sombra ali só porque eu falei foi embora é, não é, elas pequenininhas eu pensei que foi um aliado foi eliminado é, estamos perdendo e o povo ainda tem coragem de falar no chat como é que ele bota o chat aqui não, estou dizendo do jogo olha o meu Deus que já fez deu certo, deu certo deu certo eu falei aqui não cadê eu vale eu estou aqui volta, volta eu estou voltando eu estou voltando já está na metade não, é melhor do que ficar mais tempo esperando sobreviver é o que? não fica mais tempo esperando voltar a viver ok não, 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 não ai, eu vou chorar amanhã a gente põe o rosto ai, hoje não dá não não mais oi não, não amanhã a gente põe o coragem mesmo morri vale eu estava batendo no povo sem que eu tinha morrido olha a plantinha vale é coisa feia é não, é horrível é bonitinho o rosto olha a planta com perna tem como correr não acho que com F corre né acho que com F corre não sei não acho que não acho que eu gostei vai lá tá rindo acho que eu gostei foi a toa corre não eu esqueci de usar os poderes olha aí fica a minha marca de fogo no chão é ok é ok não eu estou até aqui forte mais ou menos eu estou até aqui eu estou até aqui O que é isso? Morrer de novo Mas tinha duas pessoas Do outro time Ah, mas também tinha duas pessoas desse time Eu esqueço que é pra andar com o outro esquerdo Tá, ok Valo matado Vou ficar aqui atrás Eu vou pelos... Eu vou pelos lados Ah não, eu vou vir logo aqui Não, peraí, eu vou esperar O saudade chegar Só saudade Só saudade Fica engraçado Ah não, eu não acredito não Aí eu vou... Um poder novo Como é que recupera a vida sem ter... Ah, já tá recuperando De pouquinho em pouquinho, pera É mais devagar, mas... Serve, né? O que que esse D faz? Deixa eu ver Eu vou jogar Peraí, cadê o D? O que que é outro? Volta, 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 volta É muito forte E aí Ai, esqueci de jogar Tá vendo aí? N' dá pra estender... Peraí, entendeu? N' dá pra entender não Ó o bicho forte, viu? Apertei todos os botões que tinha, mas não vou não Não vou ver não Hã? Pausar? Como assim pausar? Ah sim, entendi Ah, eu já joguei jogo que funcionava, mas esse aqui não funcionava Eu vou pelos cantos, ó, eu acabei de ir pelo meio Será que tem alguém nos cantos? Tem, deve ter Tem, olha A barricada vai cair em preto Barricada O que é barricada? Então eu não entendi Não, esquece, esquece Tem uma tropa chegando e tu tem um muro Não vai se meter comigo não Melhor voltar, peraí, volta, volta, volta Tinha 17 da minha vida Ó, tamo ganhando, ó Tamo não, ó Tamo ganhando não Tamo ganhando, tamo perdendo feio, quer dizer Um aliado foi eliminado Quatro Sua torre foi destruída Qual foi que foi destruída? Foi a do meio, do lado? Acho que foi a do meio Tem muita gente lá Vale, eu vou morrer Morri Fiquei abençando o mapa e morri Dois, quatro, três, quatro Dois, quatro, três, quatro Ui, melhorar aqui Qual que é o melhor? Acho que vou melhorar o de fogo Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Destruída Nem torre, é torre Ela fala Não vem não É não Eu tô demorando pra chegar ainda Vim carregando fogo Tá tudo fora de casa, né? Os personagens Eu queria que esses Saudadinhos contassem como inimigos Eu tinha matado um bocado Esse aí é forte, ó É a arqueira Essa aí que eu disse que Cadê? Não, essa aqui Essa aqui é Que eu disse que eu queria ser Olha aí, ó É muito melhor Meu time também tem um É alguma coisa Deixa eu ver Cliquei nela Carrega, né? Fazer um bocado Mata, mata, mata Foi não, foi não, foi não É, cena do crime Torre Torre Lá no meio eles estão enxergando Ai, tem que Como é que é? Como é que é? Como é que é? Atenção Sua equipe destruiu a minha torre. Sua torre foi destruída. Não, 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 não. Espera ainda, amiga. Olha, eu estou indo para cima. Não, não, não. Volta. Vai espadadinho. Não vai matar minha torre, não. Não vai matar minha torre, não. Cristina, eu morri. O aliado foi eliminado. Ah, não. Não. Seu inimigo foi destruído. Sua torre foi destruída. Vamos nos deparados. Vou subir esse aqui Nada Quase nada É quase nada, não é nada Eita, morri Já ganharam Dormi de duas Quer dizer, 12 é mais que a gente Sou Eu não sabia Eu sempre sou azul, pai Vermelho é a cor de inimigo Ou talvez não Vermelho não é a cor de inimigo Não é a cor Sei lá, a cor diferente E demorando pra morrer Pra morrer, pra renascer Pra viver Ele já destruiu um bocado Não tem como ganhar não É equipe muito fraca Já ganharam, não tem mais 14 é mais que a gente 14 vitórias é mais É em destino nenhuma torreza Não, eu estimei muito só Já era É rápido Perdemos, né Pra que isso Eu vou botar nessa aqui Ainda tá aí Meu Deus Que horas são? Esse relógio tá muito errado Ah, vale Eu esqueci Eu ia ficar aqui até amanhã Eu espero que não ia falar Que tava demorando Não, eu esqueci A hora que eu falei vai não Eu falei vai não Aí apareceu Aceitar Ei não tem não Tem Cadê Ei como é que era aquela arqueira hein Tem não não é ela aqui Tem não Ó tem não Tem não ó Que triste Eu vou com qual Não quero com esse bichinho aqui não Queria aquela arqueira mas não tá aparecendo Vou com essa aqui Não aparece essa é mal Ou essa daqui Qual dessas duas Vem vai Essa ou essa Acho que eu vou com a vermelhinha Ou zero Ou eu queria aquela arqueira Você vê aqui É esse aqui quem é É não Darius Sinta o aconchego Dos espinhos Oh esse aqui ó Sai Ah tá sim Olha esse aqui que fofinha Esse aqui também Esse aqui também Esse aqui Esse aqui Do youtube? O que você está fazendo? 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 Meu Deus Quem não olhou o canal? Acho que é bom fazer live É bom fazer live Quando você já aprendeu o jogo Tudo bem Uma hora eu aprendo esse jogo Qual era o nome do jogo? Stay close Acho que é assim Mais 500 Não Tá Não vai não Começa não Eu não vou dizer se você ainda Está quase lá Demora muito 96% Não passa 96% Podia ir logo para 99% Está em 96% Não sai 96% Aqui ó 98% 98% Ai Não sai Não sai Não sai O chão na parede Meu Deus Não Não Para de aparede O chão é chão 98% Peraí 99% 100% Não Não pai Ah não Eu acho que ela não entendeu direito Ela não entendeu e a gente é muito Sei lá Ah é porque Direito Esquerda Esquerda Direito Esquerda Olha o Pokémon É o Pokémon não Não aparece Vale como eu estou rápida pai Olha isso Nunca mais escolha a case Mas também deve ser mais fraco Ah não Não dá nada Ah não Sei lá o que ela fez ali Macumba É nada É só Toda É Não mais O que é isso hein Essas plantas O que elas fazem Ah sou eu que põe essas plantas É ó Cadê W olha Sou eu que põe essas plantas Por que que tem essas aqui que spawnam sozinho Ah acho que é dessa menina aqui Não a roxinha é minha A rosa Não a rosa tá nascendo do nada Ah sei lá Jogo estranho Tô colocando Tô colocando em outro lado Não é só Não vou usar alguns O que que é isso É uma folha Sei lá Cada armadilha estranha Ah não sei não Peraí Eita Calma aí Cai 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 Não quero morrer agora não Deixa eu voltar lá Vale eu jogo uns Negócio pro chão No chiclete ó Voltei Acho que assim ele segue o mouse Olha Se segurar o botão esquerdo Ele segue É melhor Ai Ai Eu sou alguma coisa de planta Cheio de espinhas Despertar Vamo 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 Olha aí, eu piso em cima No nosso cresce Oxe É, eu não cliquei em nenhum botão Cresceu aqui Sei lá o que eu sou Mas é porque, olha Quando eu aperto o W Sai Não, é pra ter saído, né? Oh, apareceu agora aqui, ó Embaixo de mim Não tem, né? Isso é, deve ser Só isso, porque Soltar um monte de planta pra enfeitar também, né? Mais ou menos É só alguma coisa de planta Que eu tenho um espinho Tenho Seus plantas doidas aqui Seus plantas doidas aqui Peraí Ah, a voz dela Parece Não mais Vem, vem que tinha gente ali Peraí, eu tô tendo saudade Que mais fofo Eu já falei isso mil vezes Cadê? Cadê? Deixa eu lempar Vá, vai, volta, volta, volta é muito forte ai a gente tá perdendo 5 é muita coisa e esse cara que fica parado aqui que não faz nada ele tá parado aqui desde que o jogo começou não sei mexer no chat é não é não, tem alguma coisa aqui onde você vê se é brasileiro? tinha um nome em inglês acho que não é brasileiro não mas vou perder tempo com isso não, não é que era um aqui ai eu dou outro time, eu dou outro time volta, volta, volta ai volta, volta bicho feio, é um largaticho é um largaticho olha continue sim vai, já destruiu umas duas torres eu acho, né não sei, acho que não o que vai sofrer? o que vai sofrer? o que vai sofrer? vou pelo lado agora cansei do meu eu vou nesse aqui eu acho eu queria poder montar todos pra acabar com isso é chato ficar esperando vou vir pra cá tem gente aqui meu deus cadê eu? foi bom isso aí, viu? e tenta, sai, 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 sai tem um milho estranho aí ai eu saio desfilando e ela sai desfilando olha ai, olha ela nem anda, ela desfila Uma hora dessa Não, shift faz um nada Ctrl também não F, vamos apertar F Eu vou apertar F Não sei se vai dar nada, mas eu vou apertar Ah, ela teleporta Olha, com F Ah, já usei Meu Deus, olha aqui 290 segundos Não presta não Pra que é isso? Dei Sei não Tô apertando, daí não vai nada Foi, honra Eu queimei ela, eu queimei ela Eu joguei fogo nela Olha, eu morri É que eu fiquei bastante risonada Se ela pegava fogo Não, ela pegou fogo Só que aí parou Ai, meu Deus Vou morrer lá de novo Pega pra morrer Morde ele Não, não queimei, né? Quase queimei Não, não queimei Tirei kissi é o choque se dá flor, festa não ficar botando nível no negócio pra botar flor oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi, oi vou voltar pra lá é o que eu vou fazer é olha, ainda tá aqui, oh miserável é por isso que a partida é por isso que o povo não ganha aqui nesse grupo mas o povo seja ruim não, oi tá recaudando aqui pouquinho pouquinho mais vai se eu voltar pra lá que é melhor sua torre foi destruída não, não vai ter como agora só perder perder é o talento ai eu acho que aquele cara aquele cara tinha mais vida não porque se não me engano ele tinha 800 e pouco eu tenho 700 e pouco não não aquele de fogo se eu não me engano não tenho certeza era 800 e pouco a vida o meu é 700 e pouco 780 271 ó, chegamos aqui não sei o que que eu faço não não sei não sei não sei que jeito não ó vou matar ó eu não ah, aspeta é possível tá Tem alguém no meu grupo, então Pelo menos pra ajudar Vou tirar até morrer Tem que destruir pelo menos uma torre É uma missão Até agora destruíram as 40 torres Nossa, e a gente destruiu uma A gente tá perdendo de 15 A 3 Ou 3 a 15 Muito feio Eu vou por aqui, ó Tá cheio de vilão Eu vou ficar pra cá Que eles estão tentando destruir as torres O melhor que eu preciso é porque o outro lado também Ah, do outro lado tem gente Do outro civil Quem precisa de mais Tem logo Aí, finalmente Lá vem A ponta pessoa Tá Tá partido Essas partes são muito chatas Só perde E aí, finalmente Poder novo Eita Fala É vilão Volta, 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 volta E será que essa flor recupera a vida? Sei lá Sei lá Sai um negócio verde Eu vou me esconder aqui no meio desses matos Não, mas eu não tenho como ver Eu vou dar uma olhada O que que é Não dá não Eita, bichão Eita, bichão Tem outro bicho ali Tem outro bicho ali Espio ali Espera aí Que eu vou ver isso aqui Neutralizado Inimigo enfurecido Ah, vou descer de novo Esquece O que eu vou ver depois do tempo Fora da live Passar tempo com isso Até os bichos Tem mais Força do que eu Vou morrer Por uns bichinhos Não A gente já perdeu Não tem mais como Só nesse cara Sai dos todo lugar Fica aí Nossa, viu? Acho que esse aqui É bom Olha o ponto Pra ir ou não vai Ah, porque eu peguei Muito errado Cadê o pofário? Não, tá aqui Não Estou jogando? Morreu O inimigo foi eliminado Morreu Ah, vou subir Acho que isso aqui Isso aqui é melhor Um só do ponto Ixi, estou sem vidro Estou sem vidro Estou sem vidro Estou sem vidro Já Muito tempo Já Aí o cara Não Pensei que tinha saído do lugar Eu estou dentro do lugar Aqui Da base Da base Da base Eu acho Não sei Olha essas flores Será que é isso Que essas flores fazem? E aí Eu tenho muito doido de novo Recuperar a vida Subindo a escada, recupero E o cara ainda ta lá Deve de iniciar Não sei nem o que vai fazer isso Tudo forte Ta tudo aqui Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Acho que aquele cara não contou Ele ficou parado Acho que eu vou com essa aqui É É Foi ó Aqui não Ta aqui ó Pois é Quem sou eu? É esse aqui Esses outros pegaram um monte de coisinha Só tem um solzinho lá em cima Que que é isso que eles pegaram? É É o outro time Como é que faz isso? Tem que ver depois Tem que ver Acho que é a última partida né? Acho que é a última partida né? Tá com o tempo Já? Já dá uma hora e quarenta né? Não custa nada não O que que são essas pessoas? Ah São Pessoas que pediam a sua amizade Ou o senhor que pediu elas? São amigos Tudo desconectado Ninguém ta lá ainda Deve ter feito alguma amizade Ah Aqui ó Tem alguma coisa no perfil que ta ali com a molinha Hum Barraca Basicamente Curiscamente Por que é isso mesmo? Não sei Profeta Não mas você lembra que o seu estado com o profeta né? Acho que então A coisa que não foi A pessoa que fez 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 Essa aqui é a arqueira Que eu queria Não Não Do jogador Não dá não Vai não Dois minutos, vai fazer três minutos daqui a pouco Eu tô com a medique Ai, eu tô com a medique Eu tô com a medique Eu tô com a medique Vou com qualquer um que for de arco Esse aqui é? Esse aqui é Vou com qualquer um que for de arco Vou testar Vou saber se é bom Mas eu queria o personagem novo Olha esse aqui, que legal Não, mas eu vou com o de arco É melhor Mosquito Esse aqui é um chaco Esse aqui é um chaco Esse aqui é tão triste Ele que é muito feio Já não, tá aberto Vivemos e morremos pela lâmina Ai, esse não é arco não Esse não é arco não Sei que fosse arqueiro Não vai começar Não vai começar Não dá não O que é isso? O que é isso? Eu queria isso aqui Olha esse aqui Ou esse aqui Não, esse não aparece lá Na hora de escolher Pois é Esse aqui, ó Que ficou lá parado Esse Não foi esse cara Mas foi esse personagem Olha, maravilha Aparece, parece Quem tem na cabeça? É Fala aí, cachorro O que será que ele tem na cabeça quando a gente fala isso? Presente. Eu queria que não fosse daqueles bikinis mesmo, que não conhecem. Eu queria esse tamanho. Esse tamanho não, é mais ou menos assim. Ele é pequeno, mas não tão. 93,60 ainda, né? Ele vai pra cantar pulando. Ele vai pra cantar pulando. Ele vai pra cantar. Se o senhor for lá pra trás da cama e chamar ele, acho que ele pula. Ele já me acordou pulando na cama. Não. Eu vou pegar ele no colo, ele não gostou, ele morre. Eles são dovos, não, não são. Eu vou pegar ele no colo, ele não gostou. É esse aqui, cadê? Aqui, ó. É só nesse tempinho. Ele atinha, não é nem bala. Eu nem cheguei ainda. Eu só quero ver como é que ele atiu, eu não sei como é que é. Olha lá, sangue. Foi aquele lá que jogou. O que é isso? Será que foi o que eu peguei? É, não foi. Eu preciso pegar. Ah, ele dá um dano bom. Não tem dano aqui, né? Bem... Ele tem menos vida. Não disse? Esse aqui tem 60, aquela tinha 700. Por isso que ele é ruim. Por isso que ele nunca vi ninguém usando ele. O que é? O que é? O que é? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui não é. Tem... 377. O que é isso aqui? Onde já tá? Tá. Mais uma. Aqui tá, por aí. Não, não dá não. Ah, dá. Ele é fraco. Tá, deixa ele, gente. Ele tá ali, dos partes. Uh, eu quero matar esse bicho. Pera aí. Ah, ele não me mata. Será que eu tô matando um bichinho bom? Será que é pra matar ele ou não? Alá! O inimigo foi eliminado. Ele é tão bonitinho. Não vou gastar não, porque se alguém entrar aqui... Ele mal ataca, então. Não precisa, não. O inimigo foi eliminado. Que hit ruim dele. Tá pouco dano. Eu não perdi nada de vida. Nossa, ele recupera a vida rápida. É por isso. Foi nada. Só tem mais outro. O que, o que, o que, o que, o que, o que? É porque ele anda muito rápido. Você recupera a vida rápida. O que é ruim? O que é isso? Ah, não. O que é isso aí? O que é isso aí? Olha, saiu de 377 para 403. Eu só vou ficar aqui agora. Peraí que, tá melhorando ainda. Ah, melhorou o suficiente. Coisa boa. Coisa boa. Pera mais esse bicho. Vale, aqui pra não. Aqui, pra cá não. Aqui, ó. Uma plantinha dessa. Então, ela dá uns... Coisinho. Nossa comida. Eu gostei desses bichinhos. Será que é isso que a gente tem que pegar? Acho que não. Esse aqui tem vida, ó. Não. Bolinha azul, essa. O bicho vem atrás de mim. Não, muito forte. Olha o... Olha o planta ruim, viu? Olha esse aqui não. Um engolido. Deixa eu ver se ele é forte. Olha, é forte, é forte, é forte, é forte. É forte, é forte, é forte, é forte. Nossa, não. Não, não, não. Não, não, não. Você nem foi. Não, não. Se eu matar ele, não cai com proteção dele. Né? Eu vou matá-lo. Tentar, pelo menos. Se não conseguir, tentei. É isso que eu vou fazer. Eu sei. Eu errei. É muito forte. Sai. Sabo chato, viu? Não. Pode não, né? Matar esses bichinhos aqui. Não, não, não. Eu vou pegar tudo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu tô fazendo. O quê? Vou procurar aqui na água, aquele bicho lá. O que é isso aqui? É só o roxo, né? Eu acho. É, antes era 600. É, amigo. Tá. Base do inimigo. Não sei, não sei. Ixi. Se ele pode matar, não. Não, só pra ver. Ele não pode virar, não. Só... Ah, mas vem um pouquinho. Pai, já tava assim. Pai, eu fui pro meio daquele povo. Você não viu? Fui. Esse aqui é muito forte. É nada. É nada. Não. É mais fácil que aquele outro. O que? O que? Tava um pouquinho a melevida. Ah, mas tá 3x5. A gente tá ganhando muito. Nossa, será que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar no final? Será que a gente vai ganhar? Ai. O que? Ah, não. Eu acho que a gente vai ganhar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu perdi bem pouca vida Dá pra ficar pra matar as pequenininhas Aproveita Não, melhor Melhor usar poder pros grandão Que tão vindo ali Tá, ok Cadê o povo? Aqui, ó Aqui é bom pra usar poder É, mas ele tirou quase metade Olha Um aliado foi eliminado Oi? Eles não sobreviveram Dominando Não tem O inimigo foi eliminado Morri? Não, tô aqui Vai O filho tá na falha Olha um bicho aqui, ó O inimigo foi eliminado Can spray inimigas Ai Ah não, bonito Não tava bonitinho O montanha era mais O lion era mais Quem é o lion, pai? Não há lugar pra se esconder Tadinho Agora, 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 agora Bate, bate, bate Ui, melhor seguir A gente consegue Por que? Que? Bota o que? Uff fas O que? Vamos atravessar O inimigo foi eliminado Vamos acabar logo O início A barrigada vai cair em breve ai cara você quer deles é? ai a gente deu boa uma uma estátua estátua ou estátua 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 eu não sei mas eu ouvi estátua em algum lugar cadê eu? eu nem cheguei e já estou usando os poderes lá atrás agora que é bom você foi eliminado a gente está ganhando não amei primeira vez que eu vou ganhar Nutella não 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 O inimigo foi eliminado Chega não Eu vou usar logo a vai Ah não Ah não Ah não, é deles Ah tá Eu aqui Agora nós acabamos com essa estátua Estalta Foi quase Tirando bastante vida Olha Tá quase lá Eu vou lá Uma torre Ah não Não tem ninguém aqui Não, tá sempre Não tem ninguém aqui O que é que vai virar? O que é que bicho? Fácil morrer ele foge Ele morrer logo Volta, volta, volta Vinte e oito vezes quatorze Isso é bom Um drogo Melhor do que drogo é drogo É Amém Cadê meu boneco? Eu não chego Aqui Destruiu o Winnie-Bee Apropalei Tô tentando Não Ficou vivo Morreu É Trinta e três Verso Quinze Amém É Quero que fosse eu destruindo a torre Mas é aqui É a vida É a vida É a vida Não sei Sei não sei não É É a vida Mas tô perdendo a vida Será que é forte o seu lado? Não sei Tô perdendo a vida porque O quê? Anota Seus aliados não significam nada 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 Mas Mas Ah, eu jogava tudo aqui Tô quase acabando Só faltam uns três, eu acho, três ou quatro Três, três, três Seus aliados Nem fui eu que errei Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre Olha o saladinho É muito O quê? Ah Deixa eu recuperar a vida O que eu fiz? Por que não fui eu? Eu matei uma pessoa Tá, tchau É um negocinho Fala, é só falar, não tem problema não, vai Então pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, no canal, deixe seu like E até o próximo vídeo É que a pior parte Tá, então se vocês gostaram do vídeo, gente, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo E aí E aí E aí